A AgriPro é uma empresa que está destinada a fornecer os clientes finais, os clientes profissionais da agricultura. Temos-nos posicionado ao longo do tempo no sentido de alargar a nossa abrangência nacional. Hoje em dia temos cerca de 15 técnicos profissionais a contactar de norte a sul do país e a abordar e a criar valor para os nossos clientes. A AgriPro tem como principal desafio a criação de valor. Para os seus clientes finais. Os clientes finais, principalmente na sua vertente exportadora, nomeadamente da parte das fruteiras, da parte dos frutos vermelhos e da parte da vinha relacionada com o vinho, têm hoje desafios de qualidade e de rentabilidade que nós pretendemos e estamos a colmatar. O foco da AgriPro é, como o próprio nome indica, a parte profissional da agricultura. Ou seja, os nossos clientes são aqueles que vivem da agricultura e são nesses que nós estamos focados. Temos uma separação clara em relação à parte das lojas, que são 19 no país, e tentamos dar respostas do ponto de vista profissional na parte exportadora, com algumas novidades que vamos também já expor na AgroGlobal. Estamos a falar de novas soluções na área da fertilização, novas soluções na área da bionutrição e novas soluções a nível da parte biológica. O que é que eu quero dizer com isto? Os mercados hoje em dia pedem-nos produtos com uma componente bio importante. Cada vez este mercado tem vindo a crescer mais. E nós temos que ajudar os nossos clientes, precisamente, a responderem a esta necessidade por parte do mercado. Estamos a falar de empresas como a Kimitec, como a Megafert, e também dar soluções chave na mão, como é o caso da vinha, onde estamos aqui na Quinta do Gradil, onde fornecemos aos nossos clientes instalações de condução de cultura chave na mão, seja as próprias videiras, o caso dos paus, dos postos, dos arames, toda essa área nós fornecemos chave na mão, se for esse o caso. Mas também aqui, como podem ver, o enrelevamento foi um dos cuidados e hoje em dia nós podemos fornecer ao mercado essa situação. A AgriPRO na AgroGlobal vai estar a mostrar algumas destas novidades in loco, mesmo com experiências que nós vamos realizar e que vamos levar a todos, quando os queiram conhecer, até lá. E desde já convidamos a estarem presentes no nosso stand.